Manuel Oscar Pereira do Nascimento, conhecido como Fogoió, está foragido pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a própria neta dele, de apenas 10 anos. A delegacia do município de Placas, no sudoeste paraense, tomou conhecimento do caso há cerca de um mês através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, de que ele estaria abusando da criança há vários anos e abriu um inquérito para investigar o caso. A vítima não tinha relação parental com o suspeito, que era considerado avô por estar em uma relação atual com a avó dela. Com essas informações, a Polícia Civil iniciou as investigações, conversou com testemunhas e a criança, que revelou estar sendo abusada sexualmente por várias vezes ao longo dos anos. Manuel coagia e intimidava a menina a não revelar os abusos. E toda vez que tinha a oportunidade, levava a vítima para a beira de um rio, onde cometia os estupros. Com o depoimento da criança, ela foi levada para o Centro de Perícias Científicas, em Santarém, para que fossem realizados os exames sexológicos, onde foi comprovado que a menina estava sendo abusada sexualmente através de um laudo pericial. Após a realização do exame e constatação do crime, foi pedido a prisão preventiva de Manuel Oscar Pereira do Nascimento. Ao saber do mandado, o suspeito fugiu da localidade e, até o momento, é considerado foragido da justiça. Não se tem informações de onde ele possa estar. Denúncias que ajudem a polícia na identificação do paradeiro de Manuel podem ser realizadas de forma anônima, aos números 181 ou 190, ou ainda pelo DISC-100, que é especializado para esses casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, disponível 24 horas por dia e todos os dias da semana. A vítima agora faz acompanhamento com profissionais especializados. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará, em placas, foram registrados, em 2023, 17 casos de estupro. Destes, oito foram contra crianças de 0 a 11 anos.